Oi, tudo bem com vocês? Um vídeo surpresa aqui na quarta, mas hoje não vamos bordar não, tá? Aqui é Evelyn Bueno, de Curitiba, Paraná. Hoje não é aula de bordado, hoje vamos bater um papo sobre linhas, que é o nosso principal instrumento no bordado. Então, como eu recebo muitas perguntas aqui no YouTube e também lá no Instagram e no Facebook, eu resolvi fazer um apanhado de tudo isso pra conversar um pouquinho com vocês. Já de início, eu quero deixar bem claro que todo esse material que eu vou mostrar hoje pra vocês são linhas que eu gosto, que dão certo pra mim, pros meus bordados, que agradam os clientes, linhas que eu confio, marcas que eu confio. Então, assim, não sintam-se pressionados ao usarem os mesmos materiais. Eu acho que cada um tem que usar um material que dá certo, que gosta, que pode comprar, que encontra com facilidade, tá bom? Encarem esse vídeo como sugestões da pessoa que vocês sempre perguntam, tá bom? Então, vamos lá! Vou começar, gente, contando uma história pra vocês. Pra mim é uma história triste. Mas, enfim, né, gente, como é que é aquela frase? Aceita que dói menos. O que que aconteceu? No primeiro vídeo aqui do canal, eu contei pra vocês que aprendi a bordar com a minha mãe, quando eu ainda era bem criança, nós bordávamos muito fagonite. E, na época, se existia, nós não conhecíamos. As toalhas com a faixa de etamine, né, pra bordar, que é essas que eu uso aqui no canal. Então, minha mãe sempre, sempre costurou. O que que ela fazia? Ela comprava o tecido atualhado em metro. Toalha em metro, digamos, né? E era um rolão, um baita de um rolão, assim, enorme, bem fofo. E aí, comprava também o tecido vagonite. Nós só bordávamos no vagonite, porque, na época, era aquela coisa assim, a etamine é pra ponto cruz. O tecido vagonite é pra bordar vagonite. Tá. Então, nós bordávamos as faixas de vagonite, né? E, depois, ela cortava a toalha, né, o tamanho de uma toalha bem boa, assim, bem grandona. E aplicava, costurava essa faixa que a gente bordava, colocava o bordado em inglês, o passapita, a fitinha e tal. Por isso que eu uso muito, até hoje, o bordado em inglês, porque eu amo e me remete a um tempo tão bom. E aí, gente, o que acontece? Naquela época, as coisas eram muito difíceis, é... Não tinha muita grana, sabe? E a linha Perlê era o que nós usávamos. Na verdade, era o que a gente conhecia. Também tinha aquilo, meada é pra ponto cruz, Perlê é pro vagonite. E era uma linha muito cara, sempre foi, né? Até hoje é uma linha cara, porque é um rolinho tão pequenininho. Mas as cores lindas, o brilho e tal, 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 tal. Como a gente não tinha muita grana, o que minha mãe fazia? Comprava ali num mês, umas três cores. No outro mês, mais umas quatro. Revista, pra vocês terem uma ideia, tinha que enviar a carta pra editora, pelo correio, com o número da revista que você queria. E eles enviavam a revista. Gente, era tudo muito diferente, né? Ou se não, pra quem tinha mais condições, fazia uma assinatura e vinha mensalmente a revista em casa. Ok. E aí, nessa, com muito sacrifício, nós conseguimos montar uma caixinha, assim, eu lembro até hoje, numa caixinha de isopor do Yakult. E tinha a tampinha de isopor, uma caixinha branca e nós guardávamos as linhas dentro. Ah, eu amava arrumar as cores, assim, fazer os degradês. Minha mãe sempre gostou muito de degradê. E era essa linha que a gente usava. Pois bem. Na minha adolescência, eu parei de bordar. Comecei a fazer cursos de computação, cursos de inglês. Teve uma época que eu pintei muito pintura em quadros. E bordar, eu esqueci que existia. Na fase adulta, quando eu voltei a bordar, eu falei pra minha mãe. E aí, mãe? Cadê a nossa caixinha do Yakult lá, com as linhas? Quero voltar a bordar. Ai, me deu uma vontade de bordar e eu tenho certeza que é igual andar de bicicleta, tá fresco na minha cabeça. Eu vou pegar e eu já vou sair bordando. E as revistas, né, nós tínhamos guardadas em perfeito estado de conservação. Então, né, era o que precisava. E aí, minha mãe falou assim, ah, eu doei. Gente, ela doou a nossa caixinha do Yakult com as linhas. Ó, só a lagrimazinha, né? Ai, eu falei, meu Deus, como assim? Ela disse que uma vizinha foi na janela do ateliê dela um dia que ela tava fazendo uma faxina. E por um acaso, ela pegou a sua caixa de linhas na hora e a vizinha falou que a mãe dela bordava muito e tal. E ela falou, ah, então leva, porque eu e a Evelyn já não bordamos mais e tal. Enfim, gente, espero que essa senhora tenha bordado um mundo de coisas de verdade, porque eu fiquei muito triste. E aí, o que eu fiz? Fui até o armarinho aqui da minha rua e cheguei lá, né, faceira. Ah, é, vim comprar a linha Perlê pra bordar e tal. E a mãe falou, ah, a gente não trabalha com essa linha. Daí, eu falei, ué, mas como assim? Não é a única linha de bordar? Daí, ela, não, tem várias outras linhas e tal. É, pra bordar a gente vende essa daqui, a linha Cleia. Eu nunca tinha ouvido falar de linha Cleia, gente, nunca. Mas, na hora, o que que eu pensei? Ah, é outra marca, né, mas é a Perlê. Daí, ela me deu o novelinho. Fazia tantos anos que eu não vi aquilo, eu achei que era do tipo Perlê, né? Cheguei em casa, gente, com toalha, comprei toalha. Peguei a revista, comecei a bordar, vi que já não tinha nada a ver. Eu pensei, gente, mas isso daqui não é igual. E aí, eu comecei a pesquisar, fui atrás da Perlê, descobri que aqui em Curitiba é difícil de encontrar. São pouquíssimos armarinhos que vendem, muito longe daqui de casa. Que ela custa quase 10 reais. E aí, nessa, eu comecei a testar novas marcas, outros tipos de linha também, né? E hoje, tantos anos depois, eu tenho aí um certo conhecimento sobre esse material. E é o que eu vou dividir com vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá, que eu já falei demais. De todas as marcas que eu for falar aqui, vou girar em torno de 5 pontos que eu acho ser os mais importantes, tá bom? A marca, a tex, o custo-benefício, a metragem e o efeito que essa linha dá ao bordado. Primeiro, vamos falar da Perlê, que é a minha favorita, né? Ai, gente, eu amo de paixão essa linha. Foi com ela que eu tive meu primeiro contato com o bordado. Então, é uma coisa assim, a gente tem uma relação de amor. Tá, ela é fabricada pela Coutos Corrente. Antigamente, a gente falava corrente, né? Quem é aí das antigas, igual eu, às vezes, fala corrente. Mas hoje, nas embalagens, vem escrito somente Coutos, né? E a marca é âncor. Essa pronúncia também nós falamos errado, tá, gente? Só pra abrir um parênteses aí, curiosidade pura. Essa palavra, em português, significa âncora. Ah, âncora, também tinha muita gente que falava âncora, né? Lá atrás. E âncora, a pronúncia correta em inglês é anchor. Anchor. Não tem nada a ver com âncor, né? Mas eu mandei uma mensagem bem curiosa para Coutos. Eles me responderam, eu perguntei qual é a forma abrasileirada de dizer a marca. Porque eu acredito que ninguém fale anchor. E eu queria falar direitinho aqui pra vocês. E eles me responderam como âncor. Então, eu tenho falado aí pro mundo, né, âncor. Vocês sabem do que que é, do que eu tô falando. E a âncor, ela produz três tipos de linha, gente. Que é a pelê, a molenê, que também não é assim que fala, mas é a meadinha de ponto cruz, tá? A meada, meadinha. E a torçal pérola. Eu vou mostrar as outras aqui pra vocês também. Então, dessas três, a cartela de cores é a mesma. Só que a que tem mais cores é a meada, né? Que a gente usa muito pra ponto cruz. Eu gosto de bordar muito vagunete com ela, mas muita gente usa somente pra ponto cruz. Se eu não me engano, se não me falha a memória, são aproximadamente uns 400 tons, talvez mais. E dessa mesma cartela, alguns tons se repetem na pelê, que são aproximadamente 150 tons. E aí, alguns tons se repetem na torçal pérola, que aí tem menos de 150, menos que a pelê. Enfim, vai ter tom que vai repetir na meada, na pelê e na torçal. Então, tanto a pelê como essas outras duas, tem uma sedosidade, uma maciez, que é uma característica, né, muito forte da marca. E é por isso que eu gosto muito, porque é uma linha sofisticada. Ela confere ali uma elegância ao bordado. E aí, por isso que a gente acaba pagando, né, pela qualidade. Ok. Então, a metragem dela, gente, aqui é um novelinho, é 85 metros. Gente, isso aqui não rende muito. Na minha mão, então. Mas, enfim, dá pra bordar muita coisa. Só que 85 metros é pouco, né, e ela tem esse preço salgadinho. A tex, gente, tex, o que é tex? É o indicador da espessura da linha. Então, quanto menor for esse número, mais fina é a linha. Quanto mais alto for o número, mais grossa, encorpada, é a linha. E essa daqui tem 127 de tex. O número é 127. Então, ela é uma linha bem fininha. Dá pra fazer crochê também, gente. É uma linha bem fininha. Quem me acompanha aqui no canal já deve ter visto os bordados que eu fiz com essa linha. Fica uma coisa, assim, singela, uma coisa bem delicada, tá? E é uma delícia de bordar o vagonite com ela. Dá pra usar pro ponto oitinho, só que fica um ponto oitinho meio magrelo. Dá pra bordar também o caçute. Fica lindo no caçute. E... Outro bordado que eu ia falar... Me fugiu da cabeça agora. Enfim, mas eu uso muito pro vagonite. Eu amo. Ó, coloquei na caixinha aqui algumas cores delas pra vocês verem, tá? Então, tem muitos tons maravilhosos. E o que eu gosto, gente, da Pelé é o seguinte. Que... Qualquer uma das três, né? Da Anchor. Dá pra fazer um degradê perfeito. Porque os números das cores, os códigos são muito próximos. Então, não é um degradê que você vê que... Como se tivesse pulado algum tom pra chegar naquele tom número 2, sabe? Digamos, um degradê com três cores. É um degradê real mesmo. Não aquele degradê que tá assim, meia boca. Então... Enfim. É a minha favorita. Pretendo continuar comprando aí, fazendo a coleção dela. Já tô quase na metade. Mas tem chão ainda, gente. Grana, né? Vai bastante. Mas ela realmente é fantástica. E eu acho que os bordados ficam assim com outro aspecto quando usamos a Pelé. Beleza? Então, o efeito dela é esse. Delicado. E a metragem de 85 metros. E o custo-benefício, né? E que tá, gente. Pra mim, que bordo pra fora, já não vale muito a pena. Porque eu tenho que colocar no trabalho o valor da linha, né? Então, essa linha eu costumo usar mais pra bordar coisas pra mim, pra vocês aqui no canal. E pra presentear. Porque as pessoas que compram as toalhas, elas não ligam muito. Se eu usei uma linha UAU ou uma linha meia boca. Que importa que vá lavar, que não vá desbotar. Enfim. Então, essa daqui eu considero, assim, um material, assim, bem especial. E eu não uso a torta direito aí, tá bom? Minha opinião. Esse é o meu uso, tá, gente? Eu conheço pessoas que só bordam com essa linha. Enfim. Top, né, gente? Gente, chique. Beleza? Então, essa é a Pelê. Agora, vamos falar da meada. A meada é essa daqui, ó. Que também é da Anchor. Muita gente acha que só dá pra bordar o ponto cruz com ela. Que nada, gente. Dá pra fazer muita coisa com essas maravilhosas aqui. Ela tem oito metros e uma tex de duzentos e vinte, ó. Só que a tex é duzentos e vinte se você considerar os seis fios, né? Tá focalizando. Essa é uma linha composta por seis fios, gente. Todos são independentes, mas eles vêm trançadinhos juntos, digamos assim. E pra quem borda ponto cruz, normalmente, usa um, dois fiozinhos. É... No Vagonite, eu, Evelyn, gosto de bordar com três fios. Porque o que acontece? Eu duplico essa metragem, né? De oito metros, eu faço dezesseis metros. Como assim? Assim! Digamos que eu esteja bordando ali uma toalha e precise de duas vezes a largura dela pra fazer as próximas carreiras. Então, eu meço ali duas vezes, corto os seis juntos. E aí, eu divido. Então, com três, eu bordo a carreirinha de cima. E com três, eu bordo a carreirinha de baixo. Só que aí, o efeito vai mudar. Se você bordar com os seis fios, vai ficar um bordado bem mais cheio, né? Logicamente. Se bordar com três, como eu faço, fica uma coisa assim, mais fininha, mais delicada, bem... Como é que eu posso dizer? Bem singela, assim, né? Mildinho ali, o bordado miudinho. Eu, particularmente, gosto muito. Até porque acho mais fácil bordar com três do que com seis. Que, conforme você vai bordando, as pontinhas vão querendo se desencontrar. E é mais fácil você dar conta de três do que de seis, né? E aí, tem que ficar alisando a linha, arrumando, enfim. E dependendo do bordado também, dependendo da toalha, você não faz ela toda com oito metros. Então, com dezesseis, já é mais jogo. Mas fica a critério de vocês. No ano passado, eu acho que eu comprei essa caixa aqui, gente, que é bem legal. Pra quem se interessar de usar essa, dá uma pesquisada. É, porque essa caixa aqui é show, gente. Vem setenta e duas cores. E eles mandam por famílias. Ui? Aí vem aqui, por exemplo, família do rosa. Vem vários tons de rosa. Família do verde, família do azul. Bem legal. Aí atrás tem as cores. Vocês podem procurar aí na internet que vocês encontram. essa relação também das cores. Procurem por caixa de meadas, âncor, setenta e duas cores, enfim. Bem legal essa caixinha aqui. E aí, eu não deixo elas assim. Eu coloquei nas plaquinhas, que são umas plaquinhas de plástico que a gente compra. Daí tira ali daquela embalagenzinha e enrola, ó. Daí eu guardei nessa minha caixa de madeira. E fica assim, ó. Meu pai enrolou todas pra mim, com muito carinho. Eu anoto o número ali, ó. Tá? E aí, guardo de acordo com a numeração, né? Então, vejam que lindos os degradês. E alguns nem... Igual aquilo que eu falei, né? Nem tá o degradê perfeito mesmo. Mas, então, ó. Fica... Ficam assim nas plaquinhas. E aqui tem mais um pouco, ó. E aqui algumas repetidas, que eu ganhei muito dessas linhas também de presente. E ficou repetido, eu guardei aqui. Então, essas são as de meada. Dá pra fazer muitos bordados com essa linha, gente. Não só o ponto cruz. Por favor, vamos abrir a cabeça aí. Aqui em Curitiba, ela custa aproximadamente uns três reais. Eu acho que eu vi por dois e sessenta e cinco, de uma vez que eu fui no armarinho. É... Se você duplicar, né? Fazer como eu faço, de oito a fazer dezesseis metros, eu acredito que vale a pena por conta da cor, da qualidade, do brilho, da acidosidade, da maciez. Nesses critérios valem a pena, né? Mas pra quem borda, assim, pra fora, pra você fazer o vagonite mesmo, já não é tão vantajoso. Se você usa pra algum outro tipo de bordado, porque tem gente que borda vários outros pontos, né? Pro bordado livre é sensacional. E aí, eu acredito que vale a pena. Mas eu gosto bastante de usar pro vagonite. Fica a dica aí pra quem tem essas linhas, às vezes, só borda ponto cruz com elas. Usem pro vagonite. Então, a metragem é oito Atex 220, né? Os seis fios juntos. E ela também é da Anchor. E tem aí uma cartela de cores, ai, Jesus amado, fantástica, que a gente vai no armarinho. Aí, você tem aquele gaveteiro, que é oficial, né? Da Colts. Começa a puxar aquelas gavetas e você fica maluco e não sabe cor comprar. Quando você já viu, você tá fazendo um degradê ali de dez tons. Essa linha é de enlouquecer mesmo. Eu amo. Pra fechar a família da Anchor, por último, mas não menos importante e longe disso, temos a Torçal, gente. Que é essa aqui, ó. A Torçal Pérola. Gente, essa linha é um escândalo de maravilhosa. Só que ela tem 22 metros. E essa aqui não dá pra dividir, não. Essa é desse jeito mesmo. Ela é um fio único. Ó, aqui dá pra ver bem, ó. Ela é um fio único. E de todas as que eu tenho aqui, de todas as marcas, é a mais grossa. A Tex dela, gente, é 245. É uma linha bem grossa mesmo. Então, assim, pro Vagonite fica legal? Fica. Fica um bordado bem cheio, bem vistoso, muito do chique. Mas também 22 metros não rende muito. E daí não dá pra duplicar, né? Não dá pra fazer 42, que não dá pra dividir. As cores são maravilhosas. Porque daí, igual eu falei lá no começo, né? A mesma cartela de cores. A Anchor usa a mesma cartela pras três. Tem uma variedade. Uns degradês muito lindos. E eu não comprei muitos tons, porque realmente ela não tem um rendimento, né? Muito legal. E ela é bem carinha também. Agora eu não vou me lembrar quanto que eu paguei, mas... Ah, em torno de... Entre cinco e oito reais, se eu não me engano. Então, essa daqui já... Já não rende muito. E sabe qual o bordado que fica o espetáculo? Com essa linha, gente? O ponto reto. Porque ela é bem grossa. Só que também em ponto reto. Ô, bordado que vai linha, hein? 22 metros. Não dá pra ir muito longe, não. Mas fica a opção dessa maravilhosa. Eu já usei num vídeo aqui do canal. Tem cores lindas, lindas, lindas. Degrades maravilhosos. E bem perfeitinhos. Pra quem gosta de uma coisa, assim, bem top mesmo. Bem chique. Aposte na torçal pérola. Que ela é poderosa. Essa daqui... Ela mostra que veio. Pra quem acha que a âncora é muito cara, gente. Que a meadinha ali é muito cara. Tem também a opção da Círculo. A Círculo produz meadas também. Não sei se vocês, né, conhecem. A gente sempre tem que levar em conta que algumas pessoas podem não conhecer coisas que nós achamos que são super populares, né? Mas a Círculo faz a Maxi Moline. Vejam só. E ela é também composta por seis fiozinhos. Tem oito metros. Mesma coisa. Só que a cartela de cores já é bem mais enxuta. Não tem tantas cores como a âncora. E a tex dela é diferente também. É mais grossa. Os seis fios, né, são mais grossinhos. 236. A da âncora é 220. Um pouquinho mais grossinho. Mas dá no mesmo, né? Seis fios, divide, borda com seis, enfim. Eu tenho acho que umas dez cores dela. Gostei, testei, gostei. Mas é por puro costume mesmo. Gente, acabo ficando com a da âncora, que é a que eu tenho mais quantidade ali. Mas é uma opção aí. E aqui em Curitiba, pelo menos, gente, o valor é bem mais em conta. Nossa, eu já vi assim por um real e poucos centavos. Dá bastante diferença se você pegar aí uma promoção. Enquanto você compra uma da âncora, compra duas da Círculo. Aí vai de gosto também, né? É legal comprar pra experimentar. Vejam se vocês gostam, se adaptam. Fica mais uma opção. Agora vamos falar de uma linha que eu tô aí há alguns dias que só falo dessa linha. Acho que vocês já estão até... Ai, meu Deus! Mas é que ela é muito boa, gente, coisa boa. Gosto de indicar, sim, que é essa daqui, ó. É a linha Brisa, da marca Pinguim. Eu não conhecia essa linha. Confesso pra vocês que passava reto quando eu vi esses super rolos no armarinho. Não dava bola, não. Até porque esse tipo de fio, ele é usado pra confecção de roupas, né? No crochê. E nem sabia que dava pra bordar com isso. Mas eu tava conversando com a minha amiga Sônia. A Sônia mora lá em Jaú, em São Paulo. E ela falou assim, é, velho, essa linha tem cores muito bonitas. O bordado fica bem elegante, bem sofisticado. Ela tem brilho. E eu vou mandar umas pra você. Ok. Gente, a caixa do Correio chegou com nada mais, nada menos que 19 rolos. Quando eu abri, quase tive o piripaque, né? Ai, Soninha! Muito obrigada, amiga. Você fez a minha alegria. Eu parecia assim que era Natal. Fiquei muito feliz. Obrigada. Um beijo grande, amiga, pelo super presente. Então, a Sônia me mandou e ela já tinha me falado um pouco sobre a linha. E eu testei. No Vagonite, no Oitinho e no Ponto Reto. Aprovada com sucesso. Ela tem uma tex, gente, de 200. 200. Então, é uma linha bem grossa. No Vagonite fica um bordado cheio. O Ponto Oitinho. O Oitinho ficou gordinho. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu tava acostumada a bordar com Camila e Cleia. Que são linhas mais fininhas de crochê também. Mas, já achava que ficava bonito, né? Mas, com essa daqui, agora, Oitinho, vai ver só a brisa na frente. E o que diferencia muito também é que ela não é 100% algodão. As três que eu já mostrei pra vocês aqui da Ancor e a Maxi da Círculo, todas são 100% algodão. Essa daqui, ela é 100% acrílico. Então, quando você tá bordando, você sente ela diferente. Na agulha, quando passa na trama do tecido, dependendo, ela faz até um barulhinho, assim, sabe? É uma característica dela mesmo. Tem esse efeito diferente. E o fio, gente, ele é perfeito. Não tem pedaço mais fino, mais grosso. Não tem aquelas bolinhas, assim, umas pinujinhas. É muito boa mesmo. Nossa, foi amor à primeira vista. E o rolo, gente, tem 500 metros. Então, assim, ele não é tão grandão, né? Até dá pra dar uma apertadinha. Porque minha gaveta ali já tá até a boca. Que eu comprei mais alguns tons. Inclusive, esse daqui eu comprei esses dias. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei se eu separei alguns aqui, ó. Ai, meu Deus, pode cair. Tem esse pink aqui, que é super... Esse azul que eu usei pra bordar o pontinho... O pontuitinho de Nossa Senhora Aparecida. Esse aqui eu usei esses dias também. Muito chique essa cor, Marsala. Então, são aproximadamente aí umas 30 e poucas cores. Eu ainda não tive a confirmação. Tô esperando o e-mail deles. Pra... Com a cartela certinha, né? Pra eu passar no caderno. Aqui em Curitiba, eu encontrei em um armarinho por R$11,90 e o outro R$10,90. Por vir 500 metros e render, né? Ela é versátil. Dá pra usar pra vários pontos. Eu acho que compensa sim. Se você tiver um espaço físico legal aí na tua casa, ou compra uma caixa organizadora, coloca dentro. Você também não precisa comprar todos os tons, né? Porque tem tons que a gente não gosta muito. Cores que a gente, tipo... Ai, capaz, nunca vou bordar dessa cor. Não gosto. É... Compre só os que te agradam, né? Lógico. E essa eu amei, gente. Super indico. Testei aí recentemente e foi aprovada. Então, ela é da Pinguim. A Tex é 200. Uma linha bem grossa. 500 metros. Vai dar pra bordar muito, muito, muito. É um efeito cheio, mais sofisticado, mais glamuroso aí ao bordado. E o custo-benefício achei ótimo. Então, linha Brisa. Pinguim aprovado. Beleza? Agora, gente, falar de outro caso de amor que eu tenho com outra linha. Ah, e essa daqui realmente tomou um espaço aí no meu coração. Porque ela é muito boa, gente. É a linha que mostra a que veio mesmo. Essa aqui, ela é a dona do bordado. Quando você resolve bordar com ela, não tem pra ninguém. A bichinha é poderosa. É a Esterlina. Ela é produzida, né? Fabricada pela Colts também. Essa marca também não faz coisa boa, né? Gente, vamos falar a verdade. E ela é feita de algodão premium. Então, assim, é um negócio classe A. Só que, atenção, quando vocês forem comprar. Tem essa daqui que é a mais grossa. Eu só uso essa. Que é a Esterlina 5. Vejam, gente, tem um número bem grandão ali. Mas também tem a outra que é a Esterlina 8. A 5 é a mais grossa. E a 8 é a mais fininha. É como se fosse uma perlê, assim, a 8. Essa daí eu nunca comprei. E a Esterlina, gente, ela tem dois pontos negativos. Primeiro, o preço. 20 reais, praticamente. Aqui em Curitiba, eu ainda encontro por menos de 20, que os armarinhos não me escutem. Mas na internet, já passou de 20, eu já vi, assim, próximo dos 30 reais. E ela tem 230 metros. Então, se comparada com a brisa, né? Que a gente acabou de ver, já dá uma desanimada, né? No valor e na metragem. Só que, essa linha, gente, ela tem uma tex de 230. E quando você borda num cânhamo, quando você faz um ponto reto com isso aqui, é de chorar. Ela realmente preenche e deixa o bordado, assim, em alto relevo, praticamente. Porque ela é bem grossa. Então, a cartela de cores é muito enxuta. Esse é o segundo ponto negativo dela. São apenas 35 tons. E, olha, gente. Por exemplo, azul tem 4. 3 é um degradê legal. Agora, o quarto é uma cor que, né? Tipo, meio perdida. O dos cor-de-rosa são 4. E é lindo. É um degradê bem perfeitinho. Mas, por exemplo, ela não tem um tom, assim, de marrom escuro. É um tom de chocolate, digamos, sabe? Que é uma cor que falta, né? Dependendo aí do bordado, você vai fazer uns tons terrosos. Não tem um marrom. Então, esse é um defeito da esterlina. Mas, quando você borda com ela, né? Seja no degradê ou com cores, assim, avulsas. É um espetáculo. Deixa eu mostrar algumas cores aqui pra vocês. Ó. Ai, tô com medo de roubar. Ai. Ai. Melhor que tivesse segurado na mão, né? Mas, ó, gente. Tem vermelho. Dois tons de vermelho muito bonitos. Que eu comprei. Tipo, um marsala. E um vermelho, assim, aquela cor de vermelho de Natal. É... Salmão. Tem dois tons muito bonitos. Tem aqueles tons terrosos que eu usei no bordado lá no canal, né? Assim. Mostarda. Esse aqui meio que um cobre. Os azuis são... Ai. Muito lindos. Eu sou apaixonada por azul. E rosa. Ó. Vejam só. Os rosas. É um degradê bem legal. Tem branquinha. Tem verde. Verde água. Então, é uma linha que vale a pena investir pra fazer esse tipo de bordado mais sofisticado. Então, o custo-benefício dela, pra quem borda pra fora, já fica um pouco complicado. Eu só tenho usado pra bordar pra mim, pra presentear. Eu não sou muito de presentear, porque eu não tenho muito tempo pra bordar presente pras pessoas. Mas, vale a pena, assim, pra você fazer, por exemplo, um caminho de mesa no ponto reto. Nossa senhora! Uma coisa que vai durar aí gerações. Que realmente ela tem muita qualidade. Então, já falei da tex, da metragem, o efeito que ela dá ao bordado. Essa é a embalagem da Esterlina 5, ó. O godão prêmio. A poderosa. Beleza? Agora, vamos falar de uma linha que ela é um tanto quanto polêmica. Mas ela não faz mal pra ninguém. Que é a linha Cleia, gente. Vejam só. Aqui, em Curitiba, eu encontro, nessa versão 125, que quer dizer 125 metros. E nessa daqui, de Rolão, que é a 1000. Cleia é 1000, 1000 metros. Elas são fabricadas pela Círculo, que é a indústria brasileira, né? Que faz a maxi ali, que eu já mostrei pra vocês. E tantos outros produtos maravilhosos. E o que que acontece, gente? Por que que ela é polêmica? Essa linha, ela não é específica pra bordado, tá? A indicação dela, a principal, é crochê. Mas, é tanta gente bordando com ela que tá tudo certo, né? O bordado super se adequou à Cleia. E muita gente reclama, fala que ela desbota ou descora. E aí que tá, gente. Comigo isso nunca aconteceu. E nunca nenhum cliente reclamou. Porque é com a Cleia que eu bordo as toalhas dos clientes. O custo-benefício dessa linha é excelente. Vamos falar disso mais pra frente. E sobre desbotar, eu acredito que às vezes possa ter acontecido situações em que as pessoas fizeram molho com produtos, assim, de limpeza muito fortes, né? Quem sabe água sanitária ou deixou muito tempo de molho com alguma outra coisa. E, de fato, gente, bordado é uma coisa delicada. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Com as toalhas, com os panos de copa que são bordados. Se um pano de copa meu mancha, por exemplo, com café, eu não coloco o pano todo de molho. Eu só limpo ali, né? Trabalho ali na manchinha, dou uma esfregada, né? Pingo alguma coisa. Esfrego somente na mancha. Então, talvez pode ter sido isso, né? A questão de fazer molho, água sanitária, misturou com alguma outra coisa. Não sei. Quem sabe também o lote da linha deu ruim? Mas, em todo caso, se isso acontecer com você, já aconteceu, se acontecer futuramente, eu sugiro que você entre em contato com o saque, né? Da Círculo e faça lá uma reclamação. Então, assim, o que eu gosto muito na Cléia, aqui em Curitiba ela é muito popular, tem até em papelaria, gente. Ela é bem popular mesmo. O rolo tem. O pequeno, né? 125 metros. Última vez que eu comprei, eu paguei R$3,50. Então, R$3,50 para 125 metros, gente, tá bom demais. Isso que o preço aumentou agora na pandemia, porque era mais barato. E tem lugares que se você compra acima de 5 ou 10, não me lembro, fica mais barato também. E aí, o que que acontece? Eu entrei no site da Círculo, procurei a Cléia, a cartela de cores dela. Apareceu lá que tinham 65 cores lisas e 19 tons mesclas. Mesclas. Essas eu não gosto, gente. Não gosto de linha mesclada. Várias pessoas já me julgaram por causa disso. Eu não gosto, eu não gosto e pronto. Então, essas eu não comprei. Fiz a coleção da Cléia, uma coleção diferente, só das lisos. E aí, eu iniciei a coleção aqui em Curitiba e a minha amiga Ju começou a fazer a coleção lá em Praia Grande, em São Paulo. E por conta da pandemia, algumas cores desapareceram, né? Os armarinhos não estavam recebendo. Ela comprou algumas lá, que eu não encontrei aqui. Eu comprei algumas aqui, que ela não encontrou lá. E a gente mandou pelo correio uma pra outra. Muito obrigada, amiga, pela parceria aí. Deus que ajude. Foi justo, né? Por conta dela, por causa dela, que eu consegui fechar a coleção. E aí, o que que acontece? Tinha uma cor que a gente não achava nunca. Que era 4004, o nome Coral Vivo. Cada cor tem um nome e um código. Já me perguntaram isso aqui no canal. Ai, da onde você arruma esses nomes, gente? Eu não arrumo... Eu arrumo, quer dizer, lá do site da Círculo. Não é eu que invento, né? Eles que inventaram. Inclusive, tem um vermelho, que chama Vermelho Círculo. Que eu acho que é por conta da cor da logo deles, né? Que é um vermelho muito bonito. Enfim, tem os nominhos, tem os códigos. E o que que eu fiz? Anotei tudo no caderno. Que eu sou, né? Da velha guarda aí, gente. Meu negócio é papel e caneta e lápis. E eu anoto tudo. Então, aqui eu coloquei os códigos e os nominhos. E aí, conforme eu fui comprando, fui fazendo um X de lápis. Então, esse caderno, sempre que eu vou ao armarinho, eu levo ele. Assim, eu não compro linha repetida. Já aqui, eu, né? Estava comprando vários cores, vários tons. Porque, às vezes, a gente pega ali... Ai, tem que comprar esse daqui. Não, certeza. Ixi, eu vou lembrar. Aí, você chega lá na hora, gente. E você vê, por exemplo, isso daqui, ó. Tem muita diferença? Você acha que tem muita diferença? Chega lá na hora, às vezes, você não sabe qual que é qual. E aí, acaba trazendo repetida. Porque vocês acham que eu tenho essa daqui fechada. Porque eu comprei repetida. Então, com o caderno, não teve mais erro. E eu fui anotando direitinho. Sugiro que vocês façam mesmo. É porque ela tem, realmente, né? Sessenta e quatro tons lisos. Então, pra gente se confundir aí, comprar, né? Parecido. É muito fácil. Olha, essa daqui, ó. São duas cores diferentes. Tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha gaveta. E eu não quis mexer muito nela, porque tá arrumada por tons, né? Pela ordem. E as linhas entalaram na gaveta. Eu achei que ia caber, tudo retinho. Chegou uma hora que eu coloquei uma, fez assim. E, enfim. Calma. Deixa eu segurar. Tá pesada, ó. Aqui são todos esses sessenta e quatro tons que eu comentei, tá? São lindos degradês de azul, de rosa. Tem muitos tons de vermelho, amarelo. Esses ali do comecinho, bege, os tons terrosos, eu gosto demais. Tem muita cor verde bonita também. Então, ao longo do tempo, eu fui aí comprando. E hoje, eu tenho todos. No começo, às vezes, eu queria fazer um degradê ou alguma combinação diferente e não tinha. E não tinha como eu substituir com uma linha de meada ou com a pelê, porque são coisas diferentes, né? Então, eu misturo a Cleia somente com a Camila, que eu já vou mostrar pra vocês, que são bem parecidas. E elas se conversam e se entendem bem, tá? Então, essa é a Cleia. É a Tex dela. Vamos falar da Tex dela. É 151. Então, ela é uma linha fina, mas que dá ao bordado um efeito bem delicado, bem bonito. Os degradês são bonitos. Eu acho, sim, as cores firmes, como eu falei, né? Nunca tive nenhum problema com ela. O custo-benefício é excelente. Aí, tem essas duas versões, né? Que eu prefiro a pequenininha. E ela é produzida pelo Círculo, bem popular aqui no Brasil. E eu indico a Cleia, porque eu gosto muito da Cleia. Bom, eu comecei a falar ali, gente, não concluí. Eu enviei um e-mail pra eles e a cor 4004 Coral Vivo, ela não é produzida na versão 125 metros. Somente na 1000 metros. O que é uma pena, porque é um salmão muito bonito e que faria um degradê junto com a pêssego e com a blush. Que são esses dois tons aqui, ó, de salmão. E essa outra, ela é mais escura. Então, seria a número 3, digamos. Mas, infelizmente, não tem. Então, se vocês empacarem aí nesse tom, já sabem que não existe mesmo. E vou dar mais uma dica aqui, aproveitando, o vídeo já tá cumprido mesmo. Quando vocês comprarem a Cleia, gente, isso eu vou falar, porque eu já vi em muitas fotos que vocês me mandaram. Tem gente que tira essa embalagem, amassa, enfia aqui dentro. Do buraquinho. Eu não aconselho que vocês façam isso. Por quê? Conforme você for gastando a linha, ó, isso daqui, vai diminuir. E ela vai ficar assim, ó, menorzinha. Ó, isso daqui já tá praticamente só o rolinho. Esse plastiquinho não vai segurar mais lá dentro. Se cair, você perder o código, depois você não sabe qual que é. Aí, se alguém te perguntar, ai, que lindo o teu bordado, e qual você usou? Você não vai saber. Quando acabar, como é que você vai saber qual que é? Ah, eu levo um pedacinho no armarinho, né? Então, tá bom. Mas, eu vou dar a minha dica como eu organizo as minhas linhas. Olha só. Eu pego uma fita crepe, eu escrevo o número e colo lá dentro. Porque aí não tem perigo de cair, tá? E fica bem legível. Faço um númerozinho grande pra enxergar bem. E aí, se você tiver também uma etiqueta, né, que tenha cola, funciona super bem. Então, eu anoto todas. Sempre quando eu compro, eu faço isso. Tá bom? Dica de organização da amiga. Se vocês quiserem seguir, ajuda bastante. Tá bom? Bom, gente. Outra linha maravilhosa que eu indico super. Ela também é de crochê. Mas dá pra bordar, dá tudo certo. É a Camila, que é fabricada por ninguém menos que Coutos Corrente. Então, é muito boa. Ela tem muita qualidade, gente. Embora, quando a gente olha, assim, a Cleia e a Camila, uma do lado da outra, elas pareçam iguais. Não são. São bem diferentes. Só que o que acontece? Eu não entendo isso. Fico triste, gente. Essa linha não é popular. Eu já indiquei pra muitas pessoas lá no Instagram. E tem dificuldade de achar em outras cidades. Aqui em Curitiba só tem dois armarinhos. E nem tem tanta variedade de cor, mais as cores que eu já comprei tudo. Então, dela eu não fechei a coleção. Mas as cores são diferentes da Cleia. Tem cores lindas. Eu coloquei aqui na caixinha alguns tons pra vocês verem. Ela tem esse cinza que eu amo. Já usei vários rolinhos. Tons de verde. Esse azul aqui é lindo, lindo, lindo. Os vermelhos são muito bonitos também. E rosa. Tem bastante tom de rosa. Essa daqui aí... Veja a embalagem dela como que é. Ai, essa daqui eu já mexi. Mas vejam que dentro... Estão vendo que dentro tem aquela bolinha branca ali? É uma etiqueta que vem aqui em cima. Então, o que que eu faço? Eu descolo com muito cuidado e colo lá dentro. Porque tá escrito a cor. Então, essa não precisa pôr a fita crepe. Porque ela vem no plastiquinho assim, tá? Ó, Camila. Ela também é 125 metros. E tem a versão 1000. E eu uso mais de 125 também. E a Camila, gente, ela é 100% algodão. E a tex dela é 145. E a tex da Cleia é 151. Então, são tex muito próximas umas das outras. Eu faço degradês, né? Misturados. E fica muito bonito. Porque elas não brigam. Elas se entendem entre si. Então, uma cor que não tem uma, eu pego da outra. Não tem na outra, eu pego da uma. E dá tudo certo. Então, indico super, gente. Essa linha tem muita qualidade. Ela é diferente da Cleia. Só de pegar, assim, o novelinho. Não sei explicar, gente. É diferente. Se vocês encontrarem na cidade, vocês podem comprar. Porque ela realmente é muito boa. Então, o custo-benefício. O preço é bem próximo da Cleia. Ela é mais cara. Mas poucos centavos. Não chega nem a ser reais aqui em Curitiba, né? Poucos centavos. Tipo, 50, 70 centavos. Então, pra bordar, assim, pra fora, show de bola. Uso muito. Porque as cores bonitas, o bordado fica bonito. E o valor é bom. E o efeito é o mesmo da Cleia. Aquele efeito delicado, né? Linha fininha. Metragem 125 e 1000. E a tex próxima da Cleia, né? Pouca diferença. fabricada pela amada aí, Coltos Corrente. Beleza? Bom, gente. Pra fechar nosso vídeo, vamos falar da marca DMC, que é uma marca francesa. Que boatos aí, da internet, das bordadeiras, é a melhor linha do mundo. Tanto que, por ser importada, não é tão popular, né? E é uma linha muito cara. Aqui no Brasil, ela é distribuída pela Coltos. Pela Coltos Corrente. E aqui em Curitiba, eu encontrei apenas um armarinho. E, assim, num cantinho lá, que parece que ninguém vai muito, porque, realmente, o preço é bem salgado. É questão de comprar, né? Uma coisa importada, que tem uma qualidade superior mesmo. A DMC faz as três modalidades, assim como a Anchor. Faz a Meada, faz a Perlê e faz a Torçal Pérola. E aí, o que que acontece? A Perlê, que é a modalidade que eu mais gosto e uso, é em torno de R$20,00. Então, você vai fazer um degradê com três cores, já dá R$60,00, né, gente? Como que você vai comprar as mais de 200 cores que tem dessa linha? É muito dinheiro. E aí, eu ganhei de presente de um casal de amigos, do Bruno e da Mari. Ai, um beijo, gente. Muito obrigada mesmo. Eles me deram 10 novelos da DMC pra eu matar essa vontade, essa curiosidade de usar e me deram esse agradinho aí. E as de meadinha, como eu falei, né, eu encontro aqui em Curitiba, mas o preço, assim, é duas, três vezes o valor da meada da Anchor. A Torçal, então, nem me lembro quanto foi que eu paguei, mas foi bem caro, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Peraí. Ó, a perlê, ela é enrolada até de um outro jeito. Gente, essa linha é muito chique, de verdade. E ela tem um toque sedoso e acetinado. Então, é surreal, gente. É outra coisa, assim, ó. É outra coisa. Não tem nada a ver com tudo que eu já mostrei aqui. Não tem nada a ver. É outra história. Aqui são as meadinhas, né, de ponto cruz. E, não, olha o charme dessa linha, o jeito que ela vem. Pelo amor de Deus, gente, que é muito chique. Então, essas aqui são a DMC. Aí, o que que acontece, gente? Por não serem populares, né, por serem muito caras, são linhas, assim, bem difícil de você ver o pessoal usando aí. Eu tenho uma amiga, a Isa, amiga, beijo, a Isa lá do Pará. Ela só borda com as meadas da DMC, mas muitas ela comprou fora do Brasil. É claro que se um dia eu for pra fora do Brasil, eu vou voltar com uma mala cheia de linhas, né, gente? Mas é fato isso. É, principalmente se eu for pra Europa. Ah, meu Deus do céu, ninguém me segura. Euro, nem sei quanto que vai estar. Mas vou economizar uma vida pra comprar tudo em linha. E é isso, gente. Tem a Perlê, ó, que é 80 metros. Ela vem menos ainda que a Perlê da Anchor, 80 metros. Mas, ai, gente, não sei, não sei. É só vocês usando pra saber. Olha o que tá escrito no site. É um fio espiralado, muito leve, de toque acetinado e sedoso. Exatamente isso. A descrição é perfeita. E as meadas também. Só o toque, gente. Só de você pegar essa linha, já dá pra perceber que ela é diferente. As cores são muito bonitas. E aí, a torçal, que é essa lindeza. Sobre a Tex, gente, eu não encontrei essa informação no site deles. Teria que dar mais uma fuçada. Mas não encontrei a Tex da Perlê ali pra falar pra vocês. Enfim, são linhas muito sofisticadas. Que, assim, extremamente especiais. Pra bordados muito especiais. Um detalhe ou outro. A não ser que você tenha muita bala na agulha mesmo, né? A gente usa aí um montão. Enfim, cada caso é um caso. Eu pretendo comprar mais cores, sim. Aos pouquinhos, né? Igual minha mãe fazia lá no passado. São mais de 200 cores da Perlê. As outras duas eu não sei dizer. Mas é impressionante, gente. É muito, muito, muito legal mesmo. A gente ter, assim, tanta variedade de cores. E de marcas. E de tipos de linha, né? Enfim, tudo pra deixar o nosso vice aí, que é o bordado, né? Melhor e melhor e melhor. Gente, nosso vídeo chegou ao fim. Nossa, Mãe do Céu. Como eu falei. Tô até com a garganta seca. Espero muito ter ajudado. Tirar algumas dúvidas. Não tenham preconceitos com marcas. Procurem. Pesquisem. Experimentem. Nem que você compre um novelinho. De uma marca dessas. Que eu falei só pra experimentar. Às vezes o que é popular aqui não é aí. Na sua cidade. O que é aí não é aqui. Mas essas são todas as marcas que eu gosto. Que eu uso. Que eu confio. Todas elas eu já usei lá no canal. Já mostrei aqui no canal. Já mostrei pra vocês, né? Aqui nos vídeos. E é isso, gente. Pra fechar. Queria falar pra vocês que o bordado. É o tipo de artesanato que ele perdura, gente. A ideia do bordado é que dure aí. Por muitos anos. Que até passe de geração em geração. Na minha família. Minha avó já bordava. Já costurava. Minha mãe bordou muito. Costura até hoje. Eu sou apaixonada por bordados. Já tô me aventurando aí na costura também. E pretendo passar esse legado pra frente. Se um dia tiver filhos, né? E eu quero mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente. Essa toalha aqui. Ela é daquelas que eu falei que eu bordava com a minha mãe. Essa toalha tem mais de 20 anos. Quantas lavagens essa pobre já teve, né? Então, aqui, ó. Esse tecido. Que, né? Minha mãe comprava em metro. Ele não é dos melhores, né? Enfim. Até que não é tão fininho, não. E aqui é o tecido vagonite. Que a gente bordava. Vejam só. O bordado inglês. A fitinha já desbotou. Mas o bordado inglês de algodão. Vejam como faz toda a diferença. O material ser 100% algodão. Tá aqui, ó. Firme ainda. O bordadinho. E as linhas, gente. Olha esse bordado, gente. Isso aqui é a Ancor Perlé. Aí no vídeo. Não sei se vai dar. Porque tá meio escuro. Mas pessoalmente. Essa linha ainda tem brilho. Depois de tanto tempo e tantas lavagens. Essa toalha. Eu já não sei se foi bordada pela minha mãe ou por mim. Mas a minha mãe mandou pro meu enxoval. Eu tenho mais. Tem toalha de rosto. Tem pano de copa. E eu cuido, assim, com muito carinho. Sempre na hora de lavar. Não faço molho. Procuro não misturar com cores e outras coisas que possam manchar. E a ideia é que fiquem na família, né? Então, busquem. Bordar com bons materiais. Porque não vale a pena você perder o teu tempo bordando com coisa que não presta, né, gente? Então, vamos sempre buscar aí, na medida do possível, usar materiais de qualidade pra fazer os nossos tão amados bordadinhos. Agradeço de coração a quem me assistiu até aqui. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas que gostam de bordar. Tem algumas dúvidas, né? Tem... A gente tem bastante curiosidade com outras marcas. Às vezes tem medo de comprar, medo de pagar a cara e ir numa linha e não servir. Então, eu acho que as dicas podem ter sido de grande valia, tá bom? Se inscrevam no canal, pra quem ainda não é inscrito. Ajuda, gente, a disseminar ainda mais essas aulas de bordado pra que mais pessoas possam bordar esse... Esse vício é tão bom, né? É um vício saudável, como eu costumo dizer, nos faz tão bem. E é isso. Até o próximo vídeo, do próximo é a aulinha, tá bom? Prometo. Obrigada, um beijo grande. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.